Evan prepara a massa da pizza como toda noite, mas os ingredientes que ele vai colocar em cima são bem inusitados. Como você pode ver, a carne da cobra é rosada, quando ficar branca é porque está pronta. A cobra em questão é a piton, o sabor mais pedido da pizzaria de Evan's em Everglades, na Flórida. Ele também serve salsicha de jacaré e coxas de rã com osso e tudo. Foi mais para dar o que falar sobre o restaurante e ser criativo. Só que se tornou viral, as pessoas não param de falar nisso, seja positivo ou negativamente, não importa. A verdade é que podemos fazer e é deliciosa. Evan começou a servir pizza de piton há mais de dois anos, depois que as autoridades locais lançaram um alerta sobre a invasão dessas cobras asiáticas no ecossistema da região. E para a surpresa de muitos, a nova iguaria ficou popular. Elas não são nativas de Everglades, estão aqui porque as pessoas tinham as cobras como animais de estimação, mas quando ficaram grandes demais, se livraram delas e viraram uma espécie invasora. Comer essas invasoras poderia ajudar a reduzir a ameaça, mas o governo local impede que Evan sirva pitons capturadas na Flórida. Por enquanto, ele cozinha com carne importada do Vietnã. Primeira mordida de piton. É bom, um pouco borrachuda, mas é boa. Tem gosto de frango, só que mais borrachuda. O sabor é ótimo, é delicioso. Certamente comeria uma pizza com isso. Na última década, quase 2 mil pitons foram capturadas nos parques do sul da Flórida. Se as leis mudarem, Evan vai ter bastante ingrediente. Obrigado. 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 Obrigado.